A paz e a misericórdia abençoada de Deus, e que a palavra de Deus te abençoe e te fortaleça, e que o Espírito Santo possa nos ajudar a acolher no coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. A palavra desta sexta-feira se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, 1. 1. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. 2. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 3. O olho é a lâmpada do corpo. 4. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. 5. Se o teu olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. 6. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 5. 7. 6. 7. Querido irmão, amada irmã, Hoje Jesus vem através desta palavra para nos perguntar A mim é você, onde está o nosso coração? Todo homem da face dessa terra tende a colocar a sua segurança Nas coisas que podem palpar, nas coisas que podem ver Nós fazemos diariamente uma busca por segurança e felicidade E o dinheiro é uma das formas que nos garante segurança e felicidade Mas entenda que o dinheiro que nós usamos aqui Para os bens dessa terra Não são a nossa verdadeira segurança e felicidade Nós precisamos dele para muitas coisas por aqui Mas ele não pode ser o nosso patrão e sim nosso servo As pessoas que escutam esta palavra Se estão apegadas ao dinheiro para tudo Se estão colocando Deus em detrimento dele Está errado Eu não estou aqui para julgar ninguém Mas é a palavra de Deus que vem hoje ao nosso coração nos exortar Deus é a nossa verdadeira felicidade Tudo aqui nessa vida passa E eu não quero lhe dizer E eu não quero lhe dizer que você não possa ter uma casa Um carro, um computador Ter uma vida confortável Não, não é isso Mas nós precisamos ter discernimento de como usar o dinheiro aqui na terra Tudo o que temos e possuímos Deve ser para a glória de Deus Tudo aqui nessa vida passa Menos o amor e a misericórdia dele por nós Por isso, vamos fazer uma reflexão Com a palavra que Jesus traz ao nosso coração hoje Aonde está o seu coração? São tantas coisas que nós queremos por aqui E não tem nada de mal nisso Mas será que nós estamos sabendo dosar Essa medida de segurança e felicidade Que colocamos nas coisas aqui da terra? Coisas que a própria palavra nos fala Que a traça e a ferrugem corrói E que o ladrão rouba Será que não estamos deixando Deus de lado em prol do dinheiro? Será que nós não estamos trabalhando demais E deixando Deus de menos? É claro que nós precisamos sim trabalhar Deus sabe do que necessitamos Mas existe uma diferença em trabalhar para o sustento E trabalhar para esbanjar Para guardar em acúmulo Porque nós somos assim se não vigiarmos Nós achamos que vamos guardar dinheiro Termos bens e mais bens E estaremos seguros Se eu não tenho bastante dinheiro Se eu não tenho uma casa Se eu não tenho uma roupa, uma comida Eu não tenho segurança Sim, tudo isso é importante Meu irmão, minha irmã Mas nós devemos colocar tudo isso Abaixo da segurança e felicidade que vem de Deus É ela que deve reinar Única e exclusivamente dentro do nosso coração Deus deve ser a nossa primeira opção E as demais coisas serão dadas por acréscimo Não coloque a sua segurança no dinheiro Nas coisas que passam dessa vida A nossa vida é tão frágil Hoje estamos aqui Amanhã só Deus sabe Deus nos pede através desta palavra Que possamos usufruir sim das coisas aqui na terra Até porque muitas das coisas nós precisamos para sobreviver Mas devemos ter sempre o discernimento De como estamos dando importância a isso Deus te pede hoje através desta palavra Junte tesouros no céu Através das boas obras Aí sim você estará juntando tesouros Que a traça não corrói nem o ladrão rouba É preciso vigiar sempre, meus irmãos Porque a nossa inclinação Sempre será para colocar o dinheiro em primeiro lugar E não é desta forma que Deus quer que levemos a nossa vida Por isso proclame com muita fé nos comentários Senhor, és a minha segurança Não tenhas dúvidas Que essa escolha será a mais acertada da sua vida Quando colocamos a nossa segurança em Deus Ele supre todas as nossas necessidades Não tenha medo Ele nos dará tudo o que for necessário Para podermos viver dignamente aqui nesta terra Se assim confiarmos nele E se assim o pedirmos Pai amado, Pai querido Ensina-nos, ó Pai, a cada dia Não nos apegarmos às coisas desse mundo Ao ponto de deixarmos as coisas do céu As coisas divinas de lado Que o nosso coração esteja inclinado Para as suas coisas, Senhor Que possamos confiar verdadeiramente Que nada nos faltará Pois o Senhor é o Deus da providência Que possamos ter esse conhecimento Essa sabedoria Que as coisas por aqui passam E de nada adianta acumular em excesso Quando formos tentados, ó Pai De fazer acúmulos aqui neste mundo Nós possamos ser livrados desse mal, Senhor Que nós possamos colocar a nossa confiança em Ti Porque somente a Ti o nosso destino pertence Obrigada, Senhor, por esta palavra Que nos visita e nos alimenta em mais um dia Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos, compartilhem esta palavra Façam parte da obra do Senhor Muito obrigada pela sua presença aqui Que a paz de Jesus e o amor de Maria Esteja sempre contigo Até o nosso próximo encontro Se o Senhor assim permitir Que Deus te abençoe Amém 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 Amém.